Sinto falta de você Anjo, bom amor, defeito, meu dedo Sem você eu não te sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra comer E eu não consigo te esquecer Cada dia o tempo eu tô perto sem você Sem você E eu Eu não ousarei a continuar Sem um olhar pra minha cama Sem um olhar pra minha vida Sem um olhar pra minha vida E eu não tô vendo Sem um olhar pra minha vida Eu não consigo te ajudar Químico E eu tô falando